Oi maravilhosas, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou fazer um arrume-se comigo Porque eu vou no cinema e eu vou levar vocês comigo também, eu tenho que tomar banho, tenho que escolher a roupa porque eu não sei qual vai ser Tenho que fazer uma maquiagem e o cinema vai ser às 6 horas, agora são 2 horas, eu tô arrumando super cedo pra não atrasar E hoje tá muito, muito frio, na verdade esses dias tudo aqui tão frio Aí eu finalizei meu cabelo ontem, porque se eu tivesse finalizado hoje não ia dar tempo de secar Vou mostrar pra vocês como que ficou, porque eu usei um produto novo, aquele da Euseve, eu até gravei lá pro aplicativo vizinho testando ele Vou mostrar pra vocês como que ele tá, ó, bem bonito, atrás Bonito, né? Eu não dei volume nele ainda, só separei os cachos E aí 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 A maquiagem ficou pronta, é essa daqui Agora eu vou arrumar o cabelo, vou amassar ele um pouquinho com esse óleo aqui da Euseve Pra dar um pouquinho de volume pra ele O cabelo tá pronto A maquiagem também, eu só vou passar um gloss daqui a pouco E eu tava pensando em fazer um tutorial da minha maquiagem Assim, mostrando como que eu faço E mostrando o passo a passo, os produtinhos que eu uso O que vocês acham? Vocês iam gostar desse tipo de conteúdo aqui, de maquiagem? Porque se vocês quiserem, eu posso fazer, viu? Então, comenta aí pra mim Que aí eu faço, se vocês quiserem Vou colocar a roupinha e mostro pra vocês pronta Cachorro latindo no fundo, parece que ele espera eu começar a gravar pra começar a latir Esse cachorro, sem vergonha Melody, daqui? Esse é meu kitkat favorito E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.